Oi minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly. E hoje iremos fazer uma receitinha maravilhosa e incrível. Vai ser um sorvete com apenas 3 ingredientes. Sorvete delicioso, super econômico e não vai emulsificante. E só leva 3 ingredientes, pessoal, é isso mesmo. Mas antes de começar a receita, já te peço pra vocês aí do outro lado da telinha se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos com seus amigos. Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nada que eu postar. Me segue também no Instagram, que eu tenho dois Instagram. Um é canal Receitas da Kelly e o outro é Kelly Rosa Love. Me segue por lá, pessoal, que eu tô esperando por vocês. Então se você quer aprender esse sorvete delicioso, não sai daí e vem comigo. Para fazer o nosso sorvete com apenas 3 ingredientes, iremos precisar de 200ml de chantilly bem gelado, uma caixinha de leite condensado, também tem que estar bem gelado, eu deixei gelando por aproximadamente 2 horas lá no freezer o leite condensado, e uma caixinha de morangos. Então agora vamos ao preparo, que é muito simples de fazer esse sorvete. Iremos precisar de uma batedeira, eu vou estar usando essa batedeira planetária, mas pode ser qualquer batedeira, tá gente? Não importa, pode ser qualquer batedeira mesmo. Então aqui na batedeira vamos estar adicionando o nosso leite condensado. Esse leite condensado é sempre aquele de 395 gramas, caixinha de leite condensado. Então agora a gente vai colocar aqui pra bater o nosso leite condensado, até ele criar um pouquinho de volume, até ele ficar um pouquinho mais esbranquiçado, criar um pouquinho de volume, por aproximadamente uns 2 minutinhos. É só colocar pra bater. Olha só gente, como o leite condensado ficou, ele cria mais um pouco de volume, por isso que o leite condensado tem que estar bem gelado. Então agora a gente vai estar adicionando o nosso chantilly, que tá bem gelado também, 200 ml, e agora a gente vai bater até o ponto de chantilly. Vamos deixar batendo por aproximadamente de 2 a 3 minutinhos. Bem simples, não tem segredo. Um sorvete muito simples e fácil pra você fazer na casa de vocês. Então agora vamos abaixar aqui a batedeira, colocar na velocidade média da sua batedeira, e deixar batendo até ele criar volume e ficar no ponto um pouco mais círminho de chantilly. Então agora só é pra bater por aproximadamente 3 minutinhos. Bati aqui por aproximadamente 3 minutinhos, e olha o ponto que tem que ficar, gente. Tem que ficar esse ponto assim, ó, um ponto de bico. Olha só, é assim que tem que ficar. Tirar aqui pra vocês verem. Olha a consistência, gente, desse sorvete. Olha que super, super mega cremoso. É assim, nesse ponto que tem que ficar. Então agora a gente vai estar acrescentando o nosso morango. Agora pra dar aquele toque especial maravilhoso, vamos colocar os nossos morangos, que eu cortei eles assim, ó, em pedacinhos. Vamos colocar aqui, gente, todo o nosso morango. Vai ficar incrível aqui esse sorvete. O morango vai dar aquele sabor especial, sabe? Aquele amarguinho no sorvete, que vai ficar incrível aqui essa receita. Então agora só é a gente misturar tudo muito bem. Já misturei aqui todo o nosso morango no nosso sorvete. E olha só como que fica, gente. Fica pedacinho de morango por todo o nosso sorvete. Olha só. Então agora vamos estar passando aqui essa delícia pra um pote. E aqui eu tenho um pote de sorvete. Esse pote aqui, ele mede 2 litros. Então vamos estar passando aqui todo o nosso sorvete de chantilly com morango pra dentro do nosso pote. E olha só, gente, essa consistência. Olha como que fica mega cremoso. Se você já estiver gostando do vídeo, já curta, comenta e compartilha com seus amigos. Que eu tenho certeza que quem fazer esse sorvete vai ser sucesso garantido. Olha como que fica cremoso, gente. Vamos passar todo ele aqui. Então agora vamos estar arrumando ele muito bem. Passei aqui todo o nosso sorvete de chantilly com morango pro nosso pote de sorvete. E olha só, gente, rendeu um potão de 2 litros. Então agora eu vou tampar e vou levar lá no congelador. Vou deixar de um dia para o outro. Mas se você quiser, pode estar deixando aí de 7 a 8 horas no congelador, que ele já fica bem firme. E o nosso sorvete com apenas 3 ingredientes já ficou pronto. Deixei de um dia para o outro na geladeira. Ficou bem consistente, bem cremoso. Vou mostrar pra vocês aqui bem de pertinho, gente, essa delícia. Sorvete feito com chantilly e morango. Olha só que incrível. Delicioso e muito fácil de você fazer. Agora eu vou estar fazendo aqui aquelas bolas de sorvete maravilhosas pra vocês verem a cremosidade e como que fica do nosso sorvete. Olha só, gente, olha isso aqui, que cremoso. É ou não é de dar água na boca, gente? Olha só que maravilha. Faz na casa de vocês porque eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido. Olha que sorvete mega cremoso, gente. Hum, tá de dar água na boca, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa pra mim o seu like, inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora chegou a melhor parte, que é a parte de provar essa gostosura de receita. E agora eu vou passar essa gostosura desse sorvete mega cremoso pra um potinho. E vou estar provando essa gostosura. Gente, fica incrível esse sorvete. Faz na casa de vocês que eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido. Olha só, que mega cremoso. Delicioso, simples e fácil e super econômico, né? Com apenas três ingredientes. Passei aqui pra um potinho. E agora vamos estar se deliciando, gente. Olha os pedacinhos de morango por todo o sorvete. Que delícia. Hum, que sabor delicioso deve ter ficado, né, gente? Agora vamos provar que eu já tô com água na boca. Olha só, aqui tem um moranguinho. Vamos provar essa delícia, gente. Hum, que delícia, gente do céu. Que sorvete delicioso. Hum, os pedacinhos do morango aqui, ó. Deu um amarguinho gostoso no sorvete, que é docinho. Ficou incrível aqui essa receita. Hum, hum, que delícia, gente. Faz na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar esse sorvete econômico. E eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelos comentários, pelos likes. Fiquem com Deus. Amo vocês. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.